salve salve tropa deixa aquele like no canal estamos aqui mais um vídeo de mil foco hoje vou falar de três metros que eu faço pra mim ganhar muito ouro né sem áudio vamos falar sem áudio né então vamos lá primeiro você tem que vender a água purificada ou aquela pílula é as duas coisas que se mantém no preço você pode olhar aqui ó vamos ver o preço que está na água vamos dar uma olhada aqui rapidamente o preço da água as duas coisas que hoje em dia temos aqui olha pra você ver as coisas se mantém no preço é a água a água e a pílula sempre é mas você vai falar assim leo é muito difícil de conseguir água ou pílula tropa não é você tem que fazer muito bom tem que passar horas e horas no pico esquece que vai fazer voz tem um médico fazer voz aqui do pico vou deixar aqui no finalzinho só ver que o que eu venho e todo o que eu venho precisou vende também aí é isso aí que o play tem que ser desse jeito e a segunda coisa que eu faço para me pegar muito ouro muito ouro é isso aqui ó você sempre deixa seu personagem perde um boy se somente deixa no boy amarelo no vermelho eu tô aqui no verde aqui porque aqui tá em guerra tá insustentável jogar aí eu tô aqui meio escondido né no boy verde colorido mas deixa no amarelo e vermelho você pegar isso aqui ó vamos lá cadê e no meu irmão eu pego esse aqui ó e muito quanto a vez do boy você pega esse aqui ó do amarelo você pega esse aqui muito aí você pega esse aqui ó depois de tudo para raro e vende que veio como é que ele tá aqui você pensa que não vai ser pega muito é muito mesmo ficar falando peg boys somente do vale ou do labirinto vamos lá o que eu vou vir aqui ó aqui ó tá vendo ó ó ó ó pegou vendeu pegou vendeu aí tem mais para baixo mas não vai agora pegou vendeu aí você transforma do do comum com raro e vende agora a terceira coisa não menos importante né todo dia a noite você vai pegar isso aqui você vai pegar pega mais é que eu paguei um pouco mais que ele vai pegar muito mais aí você chega na balancinha lá quer ver vamos aprimorar goste vai ter hora que vai quebrar tudo mas é o método né quer ver eu já coloco no mais seis é o que vale alguma coisa se quebrar quebrou tá vendo você coloca que não vocês aqui deixa deixa trem vocês falam aqui ah mas isso que é muito difícil pegar a pele é para uma mesa tem um visto também fica no canal só você olhar lá que tá lá explicando vamos ver que vai para vender aqui tomar que rende uma coisa nessa aqui né nós tá gravando para ajudar né abe maria duas mas tá vendo ó pai mas já dá tá vendo toda a noite já pega dois três desse aqui mas pega mais é porque eu já fiz mais cedo não guardei por vídeo então essas três maneiras que eu tô usando para fazer gold sem as alt eu vou trazer um vídeo aqui ficando com as alt então inscreve no canal e deixa aquele likezão aí